E agora, a atração que todos esperavam, ela, a grande estrela das telas! Eu era um animal selvagem, vivendo em um cativeiro Achando que esse espaço limitado era o mundo inteiro Que eu precisava do meu dono pra me alimentar E que eu sempre estava pronta Era só você chamar Que eu achava que eu não seria nada sem você Me enganava, me rebaixava pra você crescer Até que o mundo atrás dos muros, com os meus olhos pude ver E sem olhar pra trás, eu só fugir Pois com você só me for iludir Tô bem melhor sem você Tô bem melhor sem você Conseguem me ver, me notar, sem você pra embaçar Não vou mais te aturar Tô bem melhor sem você Eu tô bem melhor sem você Conseguem me ver, me notar, sem você pra embaçar Tô bem melhor sem você Eu não precisei ter terapia pra te esquecer Eu não precisei terapia pra te esquecer Esquecer Tô bem melhor sem você Tô bem melhor sem você Conseguem me ver, me notar, sem você pra embaçar Não vou mais te aturar Tô bem melhor sem você Tô bem melhor sem você Eu vou bem melhor sem você Vou ser quem eu sou, sem ligar, sem você vai gostar Tô bem melhor sem você Tô bem melhor sem você Tô bem melhor sem você